Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer uma estratégia topzera pra você dar PT no ICV-10 Full, super fácil, cara, com dragões e feitiço de raio. Simples zona de usar e mega forte. Se você gostar, já deixa seu likezão maroto aí, seu like ajuda demais, inscreva-se no canal e você não for inscrito. Então vamos lá, vou mostrar aí como que é a ideia do ataque certinho, só você observar, velho, quando que eu utilizei e você replicar a ideia, que eu tenho certeza que você vai PTzar mega fácil, velho. Velho, se você quiser dar PT no ICV-10, super fácil, utiliza essa variação aqui ó, com dragões e feitiço de raio. Não é difícil de usar, qualquer um consegue e é mega forte esse ataque. Pode utilizar aí ó, tranquilo cara, você vai se dar bem demais. Eu tô levando 11 feitiço de raio, porque o que acontece? A defesa aérea do ICV-10, ela cai com 4 raios ou 3 raios e 1 terremoto. Aí com esses 11 raios, eu consigo pegar 3 defesas aéreas e faço a entradinha com os heróis pra pegar a outra. Aqui não tem 12 raios, porque precisaria de 12 raios pra pegar as 3 defesas aéreas, só que como eu pego um full, precisa só de 3. Aí eu, por exemplo, uso 4 aqui, elimine essa, uso mais 4 aqui, elimine essa outra, vai pra 8, sobrou 3. Os outros 3, que é como tem um full, precisa só de 3, aí eu pego a outra. Aí você sempre escolhe um lugar onde você tenta fugir o mais possível dos dispersores, tá vendo? Porque tava apontado aqui ó, como eu peguei essa defesa aérea aqui com a rainha e peguei essas outras com os raios, eu entrei aqui com os dragões ó. Porque eu jogo os dragões aqui, aí vai ficar essa TI aqui multi, aí eu entro com o balãozão. E no balãozão eu pego um dragão dirigível e dois balões, aí eles pegam isso aqui, o balãozão, tá vendo? E os dragões vêm aqui ó, pegando aqui onde tem as defesas fortes né, e já vai direto no rumo da TI. Se eu entrasse aqui ó, tá vendo? Com os heróis, tinha um risco de tirar o lava do castelo. Sempre tenta fugir, porque caso tiver lava né, o lava não sai, aí o lava não vai chatear. Cara, é só você observar como que é utilizado e você treinar né, replicando a ideia que eu tenho certeza que você vai passar o carro aí ó, brincando. Então bora ver aqui como que é a ideia, como que é a execução, só você observar e fazer igual que você vai imitar. Já deixa o seu likezão aí, seu like ajuda demais. Vai vendo aqui pra você ver o tanto que é simplesão, velho, não tem segredo ó. Vou utilizar o rei né, porque eu utilizando a rainha aqui, eu já pego essa torre do mago também né. Porque a torre do mago chateia também ó, já dá dano nos dragões né. E a rainha né, pega. A minha ideia era pro rei vir aqui ó, pegando essas condições, só que ele voltou ó. Eu demorei a usar o dragão, só que o meu objetivo eu vou pegar né. Ó, já vou utilizar os raios ó, 4 raios. Ó, vou utilizar 4 aqui, 3 né, como eu utilizei o full, sobrou 4 tá vendo, vou pegar aqui ó. Pega essa outra, eu até esqueci de jogar os raios, tá vendo. Joga aqui e pegar essa outra ó, não esquece não cara, aqui eu até esqueci ó. Tá vendo que tem 4 raios, a rainha pegou outra defesa aérea, agora que eu fui jogar os raios, tá vendo. Não esquece não, agora eu vou entrar com o balãozão bem nessa TI aqui ó. Ó, porque a TI pega ela rapidão né, não vai ficar chateando. E o dispersou não vai atrapalhar muito ó. Olha o tanto que é show. É só você fazer a mesma ideia velho. Esse aqui, ó, subiu caveirinha aérea, useu o veneno, porque o castelo não saiu né, tinha lava. Agora já era cara ó, vai cair todo mundo pra cá ó, e vou petezar sobrando um monte de tropas. É só você fazer a mesma ideia. Olha o tanto que é show. Ó, o balãozão abriu, saiu o balãoz, né, com o dragão dirigível. Agora pega aqui ó, ó, o dragão dirigível é, o dragão dirigível bunda, o dragão dirigível cara, que ele aguenta pancada demais no CV10. Ele não morre fácil, vai vendo. Agora o dragão dirigível pega aqui essa torrequeira, pega esse canhão e pega a TI. É só você fazer o mesmo esqueminha, não tem segredo não ó. Olha só. Ó, o dragão dirigível pega ali, ajuda a pegar a TI, pega todo o mago e já era. Olha o tanto de dragões vivo. Viu que não tem segredo? E dá pra você utilizar, utilizando balões também, num dirigido, num balãozão né. Olha só. Mas o bom cara, do dragão dirigível, que você pode, pode pegar ele né, porque ele aguenta pancada demais ó. E ele ajuda né, porque o bom dele é que ele vai em defesa. Olha o tanto que é show. Pode utilizar essa variação aqui cara, que você vai PTzar super fácil. E no balãozão ó, eu pego dois balões e um dragão dirigível e um feitiço de raio full, pra não poder levar o veneno né. E bora ver outro PT ali, num leal diferente, pra você pegar a moralzinha certinho. Eu vou mostrar o PT nesse leal de novo, com outro esqueminha, que você pode utilizar. Não pegando a defesa aérea com os heróis. Vai vendo aqui ó, eu vou utilizar os três raios né, peguei uma, com raio full né, peguei uma defesa aérea. Vou utilizar quatro, pegar essa outra. Você pode fazer esse aqui também ó, talvez tem um, a defesa aérea tá mais centralizada, não dá pra você pegar com os heróis. Aí você pode fazer esse esqueminha ó. Tá vendo que ficou uma defesa aérea em pé? Sempre faz a entrada com os dragões, pra você pegar ela mais rápido. E também, pra mostrar pra você a importância né, de não entrar onde você assona o castelo ó. Tá vendo onde eu entrei com os dragões? Eu fui ó, pegando a defesa aérea mais rápido, eu já entrei em outro lugar ó. Ó o lava, tá vendo? O lava do castelo. Porque eu entrei com os heróis, por isso que sempre é bom fugir né, entrar com os heróis onde não ativa o castelo ó. Porque o lava não sai, agora vai chamar os dragões lá pro canto ó, pra matar o lava, tá vendo? Mas dá PT também de boa velho, você pode fazer esses dois esqueminha. Você pode pegar né, 3 defesa aérea e fazer entrada com os dragões, onde você pega a outra mais rápido. Não entra do outro lado não, entra onde você pega ela mais rápido e utilizar os heróis pra dar o direcionamento. E você viu a importância de não, ó, tá vendo? Tem que ficar chateando ó. Chateu velho, tenta fugir de seus heróis não ativar o castelo, porque o pessoal utiliza muito lava. Olha só, eu vou PT usar de boa velho, olha isso aqui. Tá vendo que dá pra PT usar de dois estilos. Pode fazer o esqueminha né, utilizando a rainha pra pegar uma defesa aérea que esteja exposta. Ou você pode fazer isso aqui ó, caso você for utilizar né, porque acontece de vir na guerra, onde você não tem como pegar a defesa aérea com a rainha. Aí você faz esse esqueminha. Pega 3 e faz entrada com os dragões né, deixa fugindo do dispersor, deixa a defesa aérea que tá onde você vai entrar com os dragões né, fugindo do dispersor e pega as outras. E utiliza os heróis pra dar o direcionamento. E tenta utilizar os heróis onde não ativa o castelo, pro lava não sair. Tá vendo que dá PT tranquilo. Agora bora ver ali um PT num layout diferente, pra você pegar o esqueminha certinho e PT usar todo mundo. Olha aqui pra você ver ó, outro layout diferente. Eu sempre gosto de utilizar os heróis pra pegar a defesa aérea, tá vendo que tem uma exposta aqui? Porque uma, você já aproveita os heróis pra dar o direcionamento e já pegando uma defesa aérea né. Que aí fica mais safe, que aí você consegue entrar longe do dispersor. Aqui eu vou utilizar o rei mais a rainha, porque eu já pego essa defesa aérea, pego uma torre do mago e pego a torrequeira. Cara, é só você fazer o esqueminha. E também, quando você for pegar a defesa aérea com os raios, e se a rainha estiver próxima, você joga já pegando a rainha né, que você já dá dano nela. Tá vendo ó, o rei agora desce ali, a rainha pega essa defesa aérea, pega a torre do mago, pega a torrequeira. Tá vendo o valor que vai ter os heróis? Ó, já vou começar a pegar as defesas aéreas, tá vendo? Ó, joguei ó, três raios. Ó a rainha moscando aqui, tá vendo? Já pegando a defesa, ó. Ó a rainha, quase que eu matei ela, ficou com pouquinha vida. Ó, agora tem mais quatro raios, vou pegar a outra defesa aérea. Tá vendo? Eu eliminei todas as defesas aéreas, agora vou entrar, fugindo e dispersou. Uma rainha imitando lá, tá vendo? Pegou três, duas torrequeiras, todo mago, defesa aérea. Ó, vou afunilar aqui com os dragões no cantinho e vou entrar aqui ó, com os balões e os dragões. E eu vou entrar com o balãozão nessa torrequeira que tá sozinha ali à direita, pra ela vir pra TI. Ó, eu entro com o balãozão aqui ó, e o balãozão né, vem pra TI e pega a torre inferno. Olha só, vem dar o direcionamento filé. Agora tinha lava também no castelo, lava não vai sair né, porque os heróis não ativou o castelo. E já era velho ó, o balãozão né, pega a torre inferno e vem pro dispersou ó, que tá chateando. E os dragões vai certinho, ó o bolo de dragões ali ó, pegando a TI. Tá vendo que vai direto na TI ó, não foge né. Ó o balãozão imitando, joguei o veneno na rainha, que já tinha tomado dano. O balãozão abriu ó, saiu os balões e o dragão dirigível. E já era cara, agora o dragão dirigível né, vai em defesa. O dragão vai limpando ó, e o dragão dirigível vai passando o carro. Top demais dessa variação ó, se você quiser petezar CV10 full, super fácil, pode utilizar ela. É simples ou não de usar. Você vai conseguir usar aí ó, tranquilo cara, olha isso aqui. Já era. É só você dar umas treinadinhas né, pra você ficar afiado. Quando você pegar a moralzinha cara, não vai ter CV10 que você não vai petezar ela. Olha o tanto de dragões. E caso o seu clã não tenha, por exemplo, máquina, não tenha um dragão dirigível. Velho, o que que eu faço? Eu uso aquelas medalhas lá da capital do clã, pra mim pegar as tropas. Dá pra você pegar a tropa que você quiser né, utilizando as medalhas lá da capital do clã. E não esquece de deixar seu likezão maroto aí, seu like é muito importante. Vamos ver outro ataque ali ó, num layout diferente. Pra você pegar a moral certinho cara, e você não fazer merda depois. Cara, olha só esse layout. Com a mesma estratégia. Se você só não dá PT agora no CV10 cara, se você não quiser mesmo. Só você observar como que eu fiz cara, e você fazer a mesma ideia. Sempre, aquele esqueminho ó, se tem uma defesa aérea moscando, uso o rei mais a rainha, igual vou utilizar aqui. Eu já pegando o centro de vila. Ó, tá vendo que o rei pega aqui, uma. Eu vou pegar a defesa aérea, eu vou dar o direcionamento pros dragões. Sempre faz esse esqueminho ó, e sempre entra nas cordas do dispersor ó. Aí eu vou entrar na direita aqui né, eu já comecei a pegar as defesas aéreas ó. Quatro raio, ó, mais quatro aqui. Usei três né, porque eu tinha um full. E sempre pegando as defesas que tá próximo, tá vendo? Aí sempre você observa, por exemplo, tem besta, torro do mago próximo da defesa aérea. Você já joga pegando a defesa aérea e aí dando dano. Torrarqueira, já pegando as torrarqueiras. Qualquer defesa que estiver próximo né, que ataca aérea e você já dá dano nela. Agora eu entrei aqui, tá vendo? Porque nesse outro canto à esquerda, o dispersor ia atrapalhar ó. Aí eu entrei nas costas desse outro, já pegando até ir mais rápido. Usei o balãozão naquele outro canto lá, ó, pra pegar aquelas torrarqueiras, aquelas torras do mago. Vai vendo cara, o tanto que é fácil. Forte demais essa estratégia com dragões. Pode utilizar ela aí ó, que você não vai se arrepender não velho. Se você tiver com dificuldade da PT no CV10, utiliza esse ataque aqui ó, que você vai passar o carro brincando. Olha isso aqui, o tanto que é show. Caiu essa torre inferno, cara, já era, não segura. Olha isso aqui, o tanto que é braba. Te recomendo demais, cara, essa estratégia aqui com dragões. E caso você goste de utilizar outras variações diferentes, cara, eu vou deixar uma playlist aqui no final do vídeo. Que tem todo tipo de ataque, cara. Vai te ajudar demais essa playlist. Então, assiste até o final aí. Quando terminar, cola lá na playlist que tem estratégia insana. E muito obrigado aí você assistindo até o final. Se você puder deixar seu likezão maroto aí, eu agradeço de coração. Inscreva no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus colegas noob e falou, tamo junto. É nóis. E até a próxima. E aí E aí E aí